Tudo que é novo é inédito, independente, indescritível, investimento, integrado, internacional, inovador, indispensável, inteligente, interativo, inspirador, indiscutível, incrível, incomparável. Obrigado, Goiânia. O sucesso do Brookfield Towers é incontestável. Recorde absoluto de vendas no primeiro final de semana. O conceito mundialmente consagrado de viver, morar e trabalhar num só endereço. Visite Central de Decorados no Espaço Brookfield. It's in. It's new. It's Brookfield Towers.